E aí, marxistas e keynesianos, hoje eu vou fazer uma pequena análise acerca da segunda palestra do First Fraga, dessa vez foi ministrada pela Alana Cipriano, pra quem não sabe ela é esposa do Cipriano, mais uma heroína que tá lutando em prol da defesa da educação domiciliar, mais uma pessoa que realmente teve o gatilho, como o Cipriano disse, na hora que recebeu uma mãozada do Estado, por assim dizer, justamente porque estava educando suas filhas em casa, o que é algo que todas as pessoas têm o direito de fazer e mesmo assim o Estado usurpa esse direito, ele degrada esse direito, principalmente psicologicamente, os indivíduos param de enxergar que eles têm esse direito e começam a acreditar que o direito de estudar é algo simplesmente reduzido à escolaridade, que é algo que ela falou, inclusive, na própria palestra. Eu acho que a palestra foi muito curta, tem menos de 20 minutos, tem uns 18 ou 19 minutos, se tivesse pelo menos uns 30 minutos, mais ou menos, o tempo do Cipriano, acho que ela conseguiria destrinchar bem melhor o assunto, mas eu não sei como é que foi dividido o tempo das palestras, não sei se é tipo 20 minutos pra homeschooling 1, mais 20 minutos pra homeschooling 2, etc, etc, e foi sendo dividido no meio do dia, mas eu preferia que fosse uma palestra um pouco maior de uma vez só, mas enfim, aí eu não posso julgar, até porque eu não sei como é que foi feita a divisão, como eu falei anteriormente. Lembrando que na descrição vai ter o link pra vocês assistirem à palestra original, lá no canal do Movimento República Juliana, dê uma conferida, ajudem lá, porque tem poucas visualizações pra importância que essa palestra possui, até porque ela é uma heroína, de verdade, ela é uma heroína, foi mais um piloto pra essa família, e a história deles deve ser espalhada ao máximo aos quatro ventos. Mas enfim, vamos lá. Ela já inicia aqui falando sobre a falsa sensação de liberdade que ela tinha, até que o Estado realmente colocasse as mãos com mais força sobre a família dela por causa dessa questão da educação domiciliar. E é algo que tá intrínseco na sociedade, né? A gente acha que a gente é livre, lembrando que eu vou fazer uma concessão aqui pra palavra liberdade ao invés de propriedade, a gente acha que a gente é livre, mas na verdade a gente não é. A gente só enxerga isso falsamente, é simplesmente uma ilusão, a ilusão democrática, a ilusão da igualdade, da liberdade que a democracia nos proporciona. Só que na verdade essa liberdade, essa igualdade, são um deus falso. Inclusive, tô esperando sair as camisas do meu brother. Equality is a false god. Tô esperando pra caramba, e ainda não saiu, mas enfim. Então, tem essa parte, depois ela disse que entendeu que ela não tem liberdade, ela ainda não tem liberdade, e ela tá em busca dessa liberdade, e um dos primeiros passos, uma das coisas mais importantes, é a própria educação domiciliar. Depois ela fala aqui sobre a frase, lugar de criança é na escola. Caramba, essa frase é muito perniciosa, de verdade. Parece algo muito inocente, como ela mesma falou lá. Só que, a partir do momento que você transforma educação, que é algo muito mais abrangente, em escolaridade, você tá reduzindo completa e drasticamente o que seria a educação. O que seria adquirir cultura, aprimorar o intelecto, aprimorar a capacidade de pensar. Simplesmente reduzindo isso à escolaridade, a coisas que você vê o seu professor te explicando na escola. Muitas vezes até são errôneas. Sabe? Então, isso é muito preocupante, porque depreda a criatividade. Você coloca diversas pessoas, diversos tipos de pensamentos, diversos potenciais dentro de uma caixinha, e acaba meio que minando qualquer tipo de criatividade. E, pra isso, o Estado se utiliza desse artifício, porque é muito interessante pra o Estado impedir que pessoas pensem. Sabe? Isso é até clichê. Até pessoas de esquerda dizem isso. Elas não percebem que estão caindo no erro que, no final das contas, elas próprias defendem. Sabe? Então, quando as pessoas não pensam, quando elas não se acostumam a pensar, elas crescem dessa maneira. Elas são condicionadas a não pensar. Isso é muito perigoso pra sociedade. A sociedade falando dos indivíduos como a abstração dos indivíduos. E é excelente pra o Estado. Falando como a abstração dos parasitas. Depois ela fala aqui justamente sobre esse ponto, escolaridade versus educação, que a educação é muito mais abrangente. A gente reduziu isso tudo basicamente à escolaridade. Olha, vai estudar, senão você não vai ser ninguém na vida. Beleza, eu vou estudar. Vou pegar um livro pra estudar ou pra ir pra escola? Ah, não. Tu vai pra escola. E aí tu sai da escola, não lembra a maioria das coisas, como eu não lembro. Sabe? Embora muita gente realmente lembre, até porque muita gente é forçada a estar lendo e relendo, lendo e relendo e decorando aquilo ali. Muita coisa a gente aprende, obviamente. Não tem como você sair da escola sem aprender nada. Isso aí também é absurdo. Afinal de contas, você passa, às vezes, dez anos estudando o mesmo assunto, dependendo da matéria, tipo o verbo to be, por exemplo. Mas, enfim, tem aqui também a questão da visão subjetivista de cada indivíduo, do que seria um mundo melhor. E a partir dessa subjetividade, a gente tem que seguir e tem que trilhar caminhos diferentes. A gente tem que buscar o que a gente considera que é melhor pra gente. O Estado não pode simplesmente chegar e impor, olha, tu vai ter que seguir esse caminho aqui. Por mais que você tenha um pensamento diferente, você é obrigado a seguir esse pensamento. Na verdade, o Estado pode fazer isso, só que ele não deveria, ele não deve. Ele deve sequer existir. Mas ele acaba condicionando os indivíduos a seguirem esses caminhos que o Estado acredita que ele deve seguir. Só que, no final das contas, a gente tem que entender que o objetivo do Estado não é fazer com que o indivíduo se torne economicamente mais autossuficiente, ou que, subjetivamente, ele se sinta mais satisfeito. Na verdade, o que ele quer é que o indivíduo produza mais pra que ele possa extrair mais. Só que, na verdade, isso se torna algo extremamente contraproducente, porque, a partir do momento que tu parasita mais ainda os indivíduos, os indivíduos tendem a receber um desincentivo pra produção. Então, isso acaba degringolando toda a economia. Depois, ela fala aqui sobre o que é educação domiciliar. Ela põe três pontos. Eu acho que são muito interessantes da gente comentar aqui. A primeira é ser responsável pela educação dos filhos. Então, isso aqui é extremamente importante, porque, vejam, ela não está falando sobre a escolaridade. Ela está falando sobre educação. Inclusive, você pode... Eu acredito, piamente, nisso, que você pode ser responsável pela educação dos filhos e contratar outras pessoas pra poder educar seus filhos, desde que seja uma educação mais orientada pra aquela criança especificamente, né? Ela fala depois disso que você tem que atribuir um determinado tipo de ensino que se adeque ao potencial e à capacidade daquela criança. Porque, senão, você vai, como eu disse antes, você vai cortar ali a criatividade da criança. Você vai degradar... Caramba, quase que eu mostrei duas palavras aqui. Você vai degradar a criatividade daquela criança. Depois, ele fala aqui o respeito pelo ritmo, preferência e habilidade das crianças. É justamente o que eu falei agora anteriormente. O ensino deve se adequar ao potencial da criança. Nem toda criança tem o mesmo potencial. A gente sabe disso. As pessoas são diferentes. E, muitas vezes, esse potencial até está no mesmo patamar, só que pra assuntos diferentes. Uma criança vai se interessar mais por animais. Outras vão se interessar mais por, sei lá, saúde. Outras vão querer ser um policial. Esse tipo de coisa. Então, a educação tem que se adequar ao que a criança gosta. O que ocorre hoje em dia é o seguinte. A criança tem um sonho de ter uma determinada profissão. Mas, como ela não vê aquela profissão desde pequeno, como ela não vai conhecendo aquela profissão desde pequena, acaba meio que destruindo a criatividade, a imaginação, os sonhos daquela criança. E ela simplesmente vai seguindo a corrente. Vai seguindo a correnteza. E, onde ela chegar, pra ela estar bom no futuro, sabe? Então, tu depredou, basicamente, tudo que a criança gostaria de ser quando crescesse. Isso é extremamente prejudicial também, porque tu vai criando uma cultura de massa onde, basicamente, as pessoas que têm menos, como é que eu posso dizer, menos conhecimento, por assim dizer, que são menos qualificadas, vão estar nos piores cargos, nas piores funções das empresas. E aí, isso faz com que elas ganhem menos, que elas tenham, como é que eu posso dizer, piores condições de trabalho. E aí, o Estado chega pra dizer, olha só, tá vendo como vocês aí, que são menos qualificados, precisam da gente, vamos criar umas leis pra proteger vocês. E aí, tu entra naquilo que o Ropes fala na democracia, de um homem, um voto, sabe? Tu faz uma promessa pra um determinado grupo, e aquele grupinho ali, cada um dos indivíduos daquele grupo vai ser um voto. Então, isso acaba se tornando, meio que, um impulso pra o próprio Estado. Depois, ela fala aqui, que existem tantas formas e metodologias quanto o número de famílias que fazem educação domiciliar. Isso é basicamente o complemento desses outros dois pontos, porque, se as crianças são diferentes, se as famílias são diferentes, é óbvio que as metodologias também serão diferentes. Até porque, como eu disse anteriormente, a educação deve se adequar ao potencial da criança, às habilidades da criança, respeitando as preferências da criança, como ela disse aqui no segundo ponto. E, acho que, ela fala aqui também uma coisa muito interessante depois disso, que é o porquê o Estado tem medo da educação domiciliar. E a resposta é que, é o primeiro nível de secessão individual do Estado, você acaba tendo a seguinte visão, olha só. Se eu consigo educar meus filhos, significa que eu não preciso do Estado pra isso. Então, se eu não preciso do Estado pra isso, por que eu preciso pra outra coisa? Por que eu preciso pra saúde? Por que eu preciso pra segurança? Por que eu preciso das outras coisas? Então, isso põe medo no Estado. De verdade, eu não sei se eu concordo com essa questão que é o primeiro nível de secessão contra o Estado. O primeiro nível, pra mim, é o fato de você conseguir sobreviver, você conseguir se relacionar com outras pessoas sem necessitar do Estado, sem precisar do Estado. Inclusive, o Estado destrói isso. Mas eu acredito, sim, que é um dos níveis primários, é uma das coisas mais importantes, junto com a desestatização da moeda, que pra mim são duas coisas fundamentais, são fundamentais, tão fundamentais quanto a secessão. Desestatizar a moeda e privatizar a educação, inclusive liberar, completamente descriminalizar, melhor dizendo, a educação domiciliar. São coisas extremamente importantes. E aí, pra finalizar, ela diz uma frase lá, ela faz um questionamento, que eu achei extremamente reflexivo. O que você está disposto a fazer, ou o que você está disposto a perder, pela secessão individual. Muitas vezes a gente tá aqui e tal, falando sobre o Estado, mas, assim, sem sentir a repressão do Estado, é mais tranquilo. Mas aí, se tu chegar no nível do Fraga, se tu chegar no nível do Cipriano, o que é que tu ainda vai estar disposto a fazer? O que é que tu ainda vai estar disposto a perder? Sabe? Isso é muito preocupante, porque a maioria das vezes a gente não reflete sobre isso. Eu mesmo refletia muito pouco sobre isso, e depois que eu vi essa palestra, eu passei um tempo pensando, sabe? Porque, realmente, enquanto eu só tô fazendo meus videozinhos aqui, e tô abaixo do radar, é excelente. Eu, quanto o Bote, quanto o Feuer, quanto mais um monte de gente que ainda tá abaixo do radar, é ótimo, é excelente. A gente não tá tão preocupado. Só que, a partir do momento que a gente começa a incentivar um novo tipo de cultura, a educação própria, ao autodidatismo, à leitura, aos estudos, sabe? Tem uma palavrinha pra isso, cara, que inclusive tá naquela música do Felipe Retti, dos libertários não morrem, infelizmente eu esqueci agora, subversivos não nascem, são moldados. Então, isso acaba sendo preocupante pra o futuro. Mas, enfim, é isso que eu tinha pra falar aqui. Esses pontos foram os que eu achei mais interessantes. Reforçando, vão lá no canal do Movimento República Juliana, assistam a palestra, cara, ela merece, é uma pessoa extremamente guerreira. Foi um pilar essencial pra poder, realmente, sustentar essa luta junto com o Cipriano. Vocês têm que dar uma moral pra galera lá, vão lá, se inscrevam. Lembrando que vocês podem patrocinar esse canal também através do apoio, esse vai estar aí na descrição. Vocês podem comprar livros na Amazon através dos meus links e vocês ajudam a patrocinar o canal também. Sempre tem links com listas de leitura aí embaixo. Mais pra frente, eu vou postar o segundo nível, tá? Um pessoal fica enchendo meu saco. Ah, não, tu botou o Manifesto Libertário, mas não botou o Capital, é óbvio, porque era algo mais simples. Perdão, o Manifesto Comunista, mas não botou o Capital, mas porque era algo mais simples. Como eu já estou no segundo nível de leitura, eu vou tentar ir postando pra vocês aí na descrição também, quem sabe já nos próximos vídeos. Vou ficando por aqui, deixem o seu like, se inscrevam no canal. Até a próxima. Valeu, falou e fui.